Música Eu sou Carlos Caprice, o diretor da Caprice Turismo. Eu acabei de chegar do Egito, agora no mês de novembro, com um grupo que visitou o Egito de norte ao sul do Egito. Foi um sucesso, mas faltou você, que agora eu tenho um convite para você. No primeiro semestre de 2022, a Caprice terá dois grupos para o Egito. Um no período do Carnaval. Isso mesmo, você poderá passar o seu Carnaval navegando pelo rio Nilo, no sul do Egito. No período do Carnaval, nós estaremos fazendo aquela famosa viagem faraônica pelo Egito, exatamente como nós fizemos agora, no mês de novembro. Roteiro igual, e melhor, em doze vezes para você, sem juros para viajar conosco no período do Carnaval. Ou seja, o Brasil estará comemorando o Carnaval, e você estará viajando para as terras faraônicas do Egito. Mas se não dá para você ir no Carnaval, nós teremos outra viagem exatamente igual para o Egito, saindo do Brasil dia 4 de maio. Ambas terão doze dias de viagem, tanto a do período do Carnaval, quanto no mês de maio. Doze dias de viagem, onde você vai poder conhecer o Egito, de norte a sul. De Alexandria, no Mediterrâneo, conhecer a famosa Biblioteca de Alexandria. O local da Ilha de Faros, onde estava o famoso farol de Alexandria. Conhecer o Cairo, as pirâmides, o Museu da Civilização, a Esfinge. E mais do que isso, depois, ir para o sul do Egito. Porque não sei se você sabe, os principais monumentos egípcios faraônicos não estão no Cairo. No Cairo estão as pirâmides, o Museu Egípcio, o Museu das Civilizações. Mas o restante da arqueologia faraônica do Egito está toda a era no sul. Carnac, Vale dos Reis, Ilha Elefantina, Assuã, Édifo, a famosa Cidade dos Núbios, a Vila Núbia ali em Assuã. Fazer um passeio de balão ali em Luxor. Ir até Abu Simbel, ou seja, fazer um mergulho na história faraônica do Egito. Mais do que isso, estará acompanhando você, na viagem, um guia egípcio, que na realidade é um egiptólogo, que vai ministrar para o grupo, durante os dias de viagem, uma aula de egiptologia. E tudo isto a bordo de um navio de luxo no Rio Nilo. Nós navegaremos de Luxor para Assuã. E é durante o trajeto desta navegação que nós conheceremos os principais templos faraônicos do Egito. Esta viagem ao Egito, eu falo que é uma viagem faraônica, é uma viagem pelas terras faraônicas do Egito, é um sonho. Portanto, não erre na hora de realizar o seu sonho. Com a caprice, não tem erro. Legenda Adriana Zanotto